Vossa Excelência, como secretário, como prefeito, passou por um período de cerca de 23 anos na gestão de Teresina. Teve depois, na gestão do ex-prefeito Silvio Mendes, o atual prefeito Elmano Ferre como vice, e depois reeleito como vice, e depois com seu afastamento como prefeito. E afirma que não encontrou projetos, enquanto o governo federal, como disse agora o ministro Aguinaldo, disse que tem dinheiro, o que falta é projeto. Quem é que está com a verdade? Gostaria apenas de esclarecer a população acerca dessa questão. Essa questão, ela é muito simples. As poucas obras e projetos estruturantes que estão sendo feitos na atual administração foram fruto do projeto, do planejamento, das ideias das nossas administrações. Falo aqui do Lagoa do Norte. O projeto Lagoa do Norte surgiu de uma vontade, do entendimento nosso, precisarmos fazer uma urbanização radical de toda a zona norte de Teresina, porque lá é o nosso berço histórico. É o encontro dos nossos dois principais rios, mais de 30 lagoas poluídas, de uma beleza fantástica e de uma população que precisa de oportunidade. Chamamos os técnicos de engenheiros, fizemos os projetos, conseguimos até apoio do governo japonês. Fomos ao Banco Mundial, que reconhecia na Prefeitura a sua capacidade gerencial, especialmente pela fama e a reputação que o projeto Rila Bárbara adquiriu, não só nacionalmente, mas até internacionalmente. Prefeitura enxuta, com capacidade de endividamento, conseguimos, Silvio Mendes foi a Washington, assinar esse contrato tão importante para a cidade, para realizar essa primeira fase do Lagoa do Norte. Iniciaram-se as obras sob a nossa gestão. Então, tivemos a primeira grande obra, que foi o primeiro piscinão da cidade, lá no Mucambinho, que acabou com as enchentes das vilas Mucambinho 1, 2 e 3, em conjunto com a Casa de Bombas, que foi lá colocada naquele piscinão. Iniciamos o processo de remoção das famílias das áreas da Lagoas. Fizemos a remoção para o residencial Zio da Arnes, são 326 famílias que para lá foram, 126 famílias foram para o residencial Leonel Brizola, e outras tantas receberam indenização pelas suas moradias. Importante, o prefeito Silvio Mendes contratou essas obras, deu a ordem de serviço e agora o atual prefeito está dando sequência. Esse é apenas um exemplo de que as boas continuidades dão resultado. Naquilo que o prefeito continuou, ele acertou. Felizmente, quando ele inventa muito, ele não realiza os anseios da população. Réplica. Nós temos, na verdade, nesse caso, eu elogio não só pela iniciativa, como pela continuidade. E eu também, como prefeito, quero dar segmento a esta área onde estive hoje. O fato é que, onde estão os projetos das galerias? São várias galerias nessa cidade que se fala há quantos anos e não acontece. Onde estão os projetos do mercado que são uma vergonha nessa cidade? Uma vergonha o mercado. As pontes sobre os rios, tirando essa que nós, inclusive, ajudamos com o governo Lula, a sua conclusão e a outra do Rio Puti, que comecei e o governador Wilson terminou. Onde estão as outras pontes para poder se tirar as condições de imobilidade urbana? A situação dos viadutos. Fala, fala, fala. Cadê os projetos? É uma obra tipicamente municipal. Onde estão os projetos? Então, eu estou colocando é isso. Não pode Teresina, uma capital, se conformar com a iluminação de uma praça, enfim, com uma coisinha pequena. Tem que ser ousado. É um mandato ousado com ações de uma capital que quer trabalhar. Senador Wellington Dias, se o senhor quer ver mesmo os projetos, o senhor pode passar na prefeitura. Tem muito projeto importante engavetado lá. Muitos projetos. Projetos de duplicação de avenidas, projetos de revitalização de regiões subnormais, projetos nas áreas da educação, projetos na área da saúde. O que não faltam são projetos de compromisso social. Queria, por exemplo, em relação à drenagem, nós iniciamos junto com o Lagoa do Norte o plano municipal de drenagem, que não apenas prevê a construção... Obrigado, candidato.